Juízes capítulo 19 Os homens de Jebeá abusam da mulher de um levita Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel que houve um homem levita que peregrinando aos lados da montanha de Efraim tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá Porém a sua concubina adulterou contra ele e foi dele para a casa de seu pai a Belém de Judá e esteve ali alguns dias a saber quatro meses e seu marido se levantou e partiu após ela para lhe falar conforme o seu coração e para tornar a trazê-la e o seu moço e um par de jumentos iam com ele e ela o levou a casa de seu pai e vendo-o o pai da moça alegrou-se ao encontrar-se com ele e seu sogro o pai da moça o deteve e ficou com ele três dias e comeram e beberam e passaram ali a noite e sucedeu que ao quarto dia pela manhã madrugaram e ele levantou-se para partir então o pai da moça disse a seu gerro conforta o teu coração com um bocado de pão e depois partireis assentaram-se pois e comeram ambos juntos e beberam e disse o pai da moça ao homem peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui e alegre-se o teu coração porém o homem levantou-se para partir mas seu sogro o constrangeu a tornar a passar ali a noite e madrugando ao quinto dia pela manhã para partir disse o pai da moça ora, conforta o teu coração e detiveram-se até já declinar o dia e ambos juntos comeram então o homem levantou-se para partir ele e a sua concubina e o seu moço e disse-lhe seu sogro o pai da moça eis que já o dia se abaixa e já a tarde vem entrando peço-te que aqui passes a noite eis que já o dia vai acabando passa aqui a noite e que o teu coração se alegre e amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar e vai-te para a tua tenda porém o homem não quis ali passar a noite mas levantou-se e partiu e veio até de fronte de Jebus que é Jerusalém e com ele o par de jumentos albardados como também a sua concubina estando pois já perto de Jebus e tendo-se já declinado muito o dia disse o moço a seu senhor caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite porém disse-lhe seu senhor não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Jebeá por repetir o versículo 12 do capítulo 19 porém disse-lhe seu senhor não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Jebeá mas passaremos até Jebeá disse mais a seu moço caminha e cheguemos a um daqueles lugares e passemos a noite em Jebeá ou em Ramá passaram pois adiante e caminharam e o sol se lhe pôs junto a Jebeá que é cidade de Benjamim e retiraram-se para lá para entrarem a passar a noite em Jebeá e entrando ele assentou-se na praça da cidade porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite e eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho do campo e era este homem da montanha de Efraim mas peregrinava em Jebeá eram porém os homens deste lugar filhos de Benjamim levantando ele pois os olhos viu a este passageiro na praça da cidade e disse o velho para onde vais e de onde vens e ele lhe disse passamos de Belém de Judá até aos lados da montanha de Efraim de onde sou porque fui a Belém de Judá porém agora vou à casa do Senhor e ninguém há que me recolha em casa ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos e também pão e vinho há para mim e para a tua serva e para o moço que vem com os teus servos de coisa nenhuma há falta então disse o velho paz seja contigo tudo quanto te faltar fique ao meu cargo tão somente não passos a noite na praça e trouxe-o a sua casa e deu pasto aos jumentos e levantando-os e lavando-os seus pés comeram e beberam e trouxe-o a sua casa e deu pasto aos jumentos e lavando-os seus pés comeram e beberam estando eles alegrando o seu coração eis que os homens daquela cidade homens que eram filhos de Belial cercaram a casa batendo a porta e falaram ao velho senhor da casa dizendo tira para fora o homem que entrou em tua casa para que o conheçamos e o homem senhor da casa saiu a eles e disse-lhes não irmãos meus ora não façais semelhante mal já que este homem entrou em minha casa não façais tal loucura eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos porém a este homem não façais loucura semelhante porém aqueles homens não o quiseram ouvir então aquele homem pegou da sua concubina ele a tirou para fora e eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã e subindo a alva a deixaram e ao romper da manhã veio a mulher e caiu a porta da casa daquele homem onde estava seu senhor e ficou ali até que se fez claro e levantando-se seu senhor pela manhã e abrindo as portas da casa e saindo a seguir o seu caminho eis que a mulher sua concubina jazia a porta da casa com as mãos sobre o limiar e ele lhe disse levanta-te e vamos-nos porém não respondeu então pô-la sobre o jumento e levantou-se o homem e foi-se para o seu lugar chegando pois a sua casa tomou um cutelo e pegou-o na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em doze partes e enviou-os por todos os termos de Israel e sucedeu o que cada um que tal via dizia nunca tal se fez nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até ao dia de hoje ponderai isto no coração considerai e falai capítulo 20 os israelitas vingam o ultraje feito ao levita então todos os filhos de Israel saíram e a congregação se ajuntou como se fora um só homem desde Dã até Berseba como também a terra de Gileade ao Senhor em Mispa e dos cantos de todo o povo se apresentaram de todas as tribos de Israel na congregação do povo de Deus quatrocentos mil homens de pé que arrancavam a espada ouviram pois os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa e disseram os filhos de Israel falai como sucedeu esta maldade então respondeu o homem levita marido da mulher que fora morta e disse cheguei com minha concubina a Gibeá cidade de Benjamim para passar a noite e os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite e intentaram matar-me e violaram a minha concubina de maneira que morreu então peguei na minha concubina e fila em pedaços e a enviei por toda a terra da herança de Israel porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel eis que todos sois filhos de Israel dai aqui a vossa palavra e conselho então todo o povo se levantou como um só homem dizendo nenhum de nós irá a sua tenda nem nenhum de nós se retirará a sua casa porém isto é o que faremos a Gibeá procederemos contra ela por sorte e tomaremos dez homens de cem de todas as tribos de Israel e cem de mil e mil de dez mil para tomarem mantimento para o povo para que vindo eles a Gibeá de Benjamim lhe façam conforme toda a loucura que tem feito em Israel assim ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel aliados como um só homem e as tribos de Israel enviaram homens por toda tribo de Benjamim dizendo que maldade é esta que se fez entre vós dai-nos pois agora aqueles homens filhos de Belial que estão em Gibeá para que os matemos e tiremos de Israel o mal porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos os filhos de Israel antes os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel e contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim das cidades vinte e seis mil homens que arrancavam a espada a fora os moradores de Gibeá de que se contaram setecentos homens escolhidos entre todo este povo havia setecentos homens escolhidos canhotos os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam e contaram-se dos homens de Israel a fora os de Benjamim quatrocentos mil homens que arrancavam da espada e todos eles homens de guerra e levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel e perguntaram a Deus e disseram quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim e disse o Senhor Judá subirá primeiro levantaram-se pois os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá e os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim e ordenaram os homens de Israel contra eles a peleja ao pé de Gibeá então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia vinte e dois mil homens de Israel porém esforçou-se o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia a tinham ordenado e subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde e perguntaram ao Senhor dizendo tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim meu irmão e disse o Senhor subi contra ele chegaram-se pois os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte também também os de Benjamim no dia seguinte lhe saíram ao encontro fora de Gibeá e derribaram ainda por terra mais dezoito mil homens todos dos que arrancavam a espada então todos os filhos de Israel todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram e estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor e os filhos de Israel perguntaram ao Senhor por quanto a arca do conserto de Deus estava ali naqueles dias e Finéas filho de Eleazar filho de Arão estava perante ele naqueles dias dizendo sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim meu irmão ou pararei e disse o Senhor subi que amanhã eu estou e entregarei na mão então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá e subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim e ordenaram a peleja junto a Gibeá como das outras vezes então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e desviaram-se da cidade e começaram a ferir alguns do povo atravessando-os como das outras vezes pelos caminhos um dos quais sobe para Betel e o outro para Gibeá pelo campo alguns trinta dos homens de Israel então os filhos de Benjamim disseram vão derrotados diante de nós como dantes porém os filhos de Israel disseram fujamos e desviêmos-los da cidade para os caminhos então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal Tamar e a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeá e dez mil homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá e a peleja se engraveceu e a peleja se engraveceu porém eles não sabiam que o mal lhes tocaria então feriu o senhor a Benjamim diante de Israel e desfizeram os filhos de Israel naquele dia vinte e cinco mil e cem homens de Benjamim todos dos que arrancavam espada e viram os filhos de Benjamim que estavam feridos porque os homens de Israel deram lugar aos Benjamitas porquanto estavam confiados na emboscada que havia posto contra Gibeá e a emboscada se apressou e a cometeu a Gibeá e a emboscada arremeteu contra ela e feriu a fio da espada toda a cidade e os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça e os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça viraram-se pois os homens de Israel na peleja e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel quase trinta homens atravessando-os porque diziam já infalivelmente estão derrotados diante de nós como na peleja passada então a nuvem de fumaça se começou a levantar da cidade como uma coluna de fumaça e virando-se Benjamim a olhar para trás de si eis que a fumaça da cidade subia ao céu e os homens de Israel viraram o rosto e os homens de Benjamim pasmaram porque viram que o mal lhes tocaria e viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto porém a peleja os apertou e os das cidades os desfizeram no meio deles e cercaram a Benjamim e os seguiram e a vontade o pisaram até diante de Gibeá para o nascente do sol e caíram de Benjamim dezoito mil homens todos estes sendo homens valentes então viraram as costas e fugiram para o deserto a penha de Rimon apanharam ainda deles pelos caminhos uns cinco mil homens e de perto e seguiram até de Dom e feriram deles dois mil homens e todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram vinte e cinco mil homens que arrancavam a espada todos eles homens valentes porém seiscentos homens viraram as costas e fugiram para o deserto a penha de Rimon e ficaram na penha de Rimon quatro meses e os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram a fio da espada desde os homens da cidade até aos animais tudo quanto ali se achava e também a todas as cidades quantas se acharam puseram a fogo capítulo 21 a ruína de Jabes Gileade ora tinham jurado os homens de Israel em Mispah dizendo nenhum de nós dará sua filha por mulher aos bejamitas veio pois o povo a Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus e levantaram a sua voz e prantearam com grande pranto e disseram ah senhor Deus de Israel por que sucedeu isto em Israel que hoje falte uma tribo em Israel e sucedeu que no dia seguinte o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas e disseram os filhos de Israel quem de todas as tribos de Israel não subiu ao ajuntamento ao senhor porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não viessem ao senhor a Mispah dizendo morrerá certamente e arrependeram-se e arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamin seu irmão e disseram cortada é hoje de Israel uma tribo e arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamin seu irmão e disseram cortada é hoje de Israel uma tribo que faremos acerca de mulheres com os que ficaram de resto pois nós temos jurado pelo senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulheres e disseram há alguma das tribos de Israel que não subisse ao senhor a Mispah e eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial a congregação por quanto o povo se contou e eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali então o ajuntamento enviou lá doze mil homens dos mais valentes e lhes ordenou dizendo ide e a fio da espada feri aos moradores de Jabes de Gileade e as mulheres e aos meninos porém isto é o que a vez de fazer a todo varão e a toda mulher que se houver deitado com um homem totalmente destruireis e acharam entre os moradores de Jabes de Gileade quatrocentas moças virgens que não conheceram homem deitando-se com varão e as trouxeram ao arraial a Siló que está na terra de Canaã então todo o ajuntamento enviou e falou aos filhos de Benjamim que estavam na penha de Rimon e lhes proclamou a paz e ao mesmo tempo voltaram os Benjamitas e deram-lhes as mulheres que haviam guardado com vida das mulheres de Jabes Gileade porém estas ainda lhes não bastaram então o povo se arrependeu por causa de Benjamim porquanto o Senhor tinha feito abertura nas tribos de Israel e disseram os anciãos do ajuntamento que faremos acerca de mulheres para os que ficaram de resto pois estão destruídas as mulheres de Benjamim disseram mais a herança dos que ficaram de resto é de Benjamim e nenhuma tribo de Israel deve ser destruída porém nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas porque os filhos de Israel juraram dizendo maldito aquele que der mulher aos Benjamitas então disseram eis que de ano em ano há solenidade do Senhor em Siló que se celebra para o norte de Betel da banda do nascente do sol pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém e para o sul de Lebona e mandaram aos filhos de Benjamim dizendo ide e emboscai-vos nas vinhas e olhai e eis aí saindo as filhas de Siló a dançar em ranchos saí vós das vinhas e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló e ide-vos a terra de Benjamim e será que quando seus pais ou seus irmãos vierem a litigiar conosco nós lhe diremos por amor de nós tem de compaixão deles pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles porque não lhes destes vós para que agora ficassem culpados e os filhos de Benjamim o fizeram assim e levaram mulheres conforme o número deles das que arrebataram dos ranchos que dançavam e foram-se e voltaram a sua herança e redificaram as cidades e habitaram nelas também os filhos de Israel partiram então dali cada um para a sua tribo e para a sua geração e saíram dali cada um para a sua herança naqueles dias não havia rei em Israel porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos terminei de ler o livro de juízes eu li agora o capítulo 19 20 e 21 terminando assim o livro de juízes eu acho este relato onde você ouviu esta leitura sobre esta concubina que cometeu adultério que seu marido foi buscá-la perdoou esta mulher e trouxe ao passar a noite na casa deste ancião deste velho como diz a bíblia aconteceu tudo isso que você ouviu quantos morreram por conta de um pecado que esta mulher cometeu depois ela também foi morta foi violentada e seu marido a esquartejou em doze pedaços e distribuiu entre as doze tribos de Israel de onde originou toda esta guerra eu fico impressionada com o relato desta história está escrito na bíblia eu sempre digo que a bíblia conta a verdade a bíblia é um livro que expõe a verdade portanto isto aconteceu eu fico assim sem palavras para comentar algo tão violento tão cruel satanás ele é astucioso ele é perverso ele é mal ele é sagaz e todo o plano dele verdadeiramente é matar roubar e destruir que Deus tenha misericórdia de nós que nós venhamos a vigiar como Jó Jó era reto íntegro sincero e desviava-se do mal às vezes nós não pensamos não imaginamos o próprio adversário tira o bom entendimento do homem e por um pequeno deslize ele pode até pensar ou nós pensamos que aquilo não vai ter nenhuma consequência mas aquilo surge uma consequência sem medida que Deus tenha misericórdia de nós eu abençoo você que está ouvindo esta leitura a leitura da bíblia por Neuza Baldini eu incentivo você a continuar ouvindo a leitura da bíblia na próxima gravação você estará ouvindo a leitura do livro de Ruth Deus abençoe você